Oi pessoal, boa tarde! Estou aqui fazendo uma comidinha pessoal. Olha, toscana com creme de leite. Olha que delícia pessoal, tá vendo? Uma delícia, muito fácil de fazer. Você pega a toscana, você corta ela, bem cortadinha, não precisa ser bem miudinha não, tá? Você corta ela os tubinhos, aí você coloca cebola, tomate, tá? Você coloca um temperozinho daquele pronto, aí você pega uma caixinha de leite, de creme de leite e coloca, tá? E fica aqui essa delícia, olha. Uma delícia, você lava ela bem lavadinha, deixa ela de molho, aí você, pra tirar aquele, assim pra ela não ficar muito salgada, que tem umas que fica salgada, né? Você coloca uma colherinha de açúcar, tá? Está aí pessoal, essa delícia aqui, ó. Esse aqui é meu almoço de hoje, gente. Tchau pessoal, fica com Deus. Uma boa tarde!